Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinho e galerinha mais um item limited galera aqui, o GC galera Galera esse item já está disponível agora com mil cópias, beleza? Pessoal, criei um canal no zap galera, é só de notificação, quem quiser entrar lá, link do canal, descrição do vídeo, comentário fixado Se vocês entrarem no canal do zap galera, ativa a notificação pra você estar recebendo os vídeos em tempo real, beleza? Pessoal, pra pegar esse item, é nesse mapa aqui, ah Jap é roleta, não é roleta galera, mas tem um item lá na roleta, um dominos lá Esse aqui não é roleta, vamos entrar aqui que eu vou estar explicando pra vocês Galera, ixi, caiu o servidor, pera aí, vamos tentar reconectar Galera, quem puder deixar o like aí galera, eu agradeço demais, beleza? Galera, like é de graça, a galera incentiva eu estar aqui trazendo muito mais conteúdo pra vocês Ih, não tá entrando mais, falho reconectar, tentar novamente Ixi, o que aconteceu? Deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma olhada no mapa galera Vamos carregar aqui pra não ver Ixi, fecharam o mapa Eu acho que eles estão arrumando alguma coisa, porque eu tava lá no mapa O que que tem que fazer lá galera, pra estar ganhando um item aqui, eu tava aqui no mapa Vai ter uma roleta, ó, aqui no canto, vocês estão vendo aí a roleta Vocês vão rodar e lá vai ter ponto de relógio Eu tô aqui com 59 mil pontos aqui, beleza? Eles devem estar arrumando alguma coisa, porque eu tava aqui Aí você vai rodar, beleza? E aqui, embaixo, é no canto, que isso eu não me lembro direito agora que eu entrei Vai ter a loja, você vai clicar lá, acho que tá 800 800 mil? Acho que é 800 galera, ou é 700 e pouco Eu não sei se eles vão aumentar Posso só ser que ele desligou pra tá aumentando aqui Beleza? Porque o item tava lá e não deu tempo de fazer galera Porque eu tenho que entrar no mapa e organizar os links Aí ele desligou Mas, já tô explicando pra vocês Daqui a pouco ele deve abrir sempre O pessoal acontece isso aí, eles fecham o mapa e depois eles abrem Já tô trazendo o vídeo galera, pra vocês já ficarem ligados É só ficar rodando a roleta galera Eu tava rodando aqui, eu consegui ganhar uns pontos Que eu tava tentando pegar o Domus Eu entrei agora, eu vi ele, eu falei É só rodar, beleza? Então você fica aqui de um em um minuto Você vai tá ganhando o giro e vai rodando a roleta Vamos ver se eles liberaram aqui Não, não liberou nada Ah, liberou, viu? É o que eu falei pra vocês Tá arrumando lá, já resolveu Então galera, aqui eu vou até mostrar pra vocês Vocês ganham aqui, ó, ponto, tá vendo? É só rodar aqui a roleta E vai tá caindo aí, ó No relógio, você ganha os pontos Os pontos tá aqui, eu tô com 60 mil pontos Beleza? Juntou os pontos aqui galera Só você tá vindo, acho que é aqui galera Shop, deixa eu ver Deixa eu olhar aqui galera É aqui ó Ó, tá aqui então É 755k de ponto Beleza? Juntou 755k de ponto É só clicar aqui e tá reivindicando Eu tô com 60 mil aqui galera Porque eu tentei pegar esse item aqui Beleza? Eu andei rodando aqui umas vezes Que foi o Domus aqui E não consegui, deu eu desisti Então, tá aí, já liberou Que nem eu falei pra vocês Vai liberar o mapa Já liberou, tá liberado aí então É só entrar aí Ficar rodando a roleta aqui, ó E você vai tá ganhando aí Ó, sempre tá caindo aqui ó Os giros aqui Beleza? Vai rodando aí E vai tá acumulando aí ó Olha lá, ganhei mais giro Vai ganhando ponto aí Tem hora que cai ali no X, né? Nem sempre vai cair roleta E nem sempre vai cair no X Olha lá, 1k, beleza? Então galera, é isso É só tá farmando os pontos aqui na roleta Você pode ter a chance de tá ganhando aqui O Domus aqui também E aí galera, o que você vai fazer aqui? Você vai clicar aqui ó E vai tá comprando o item aí Quando você juntar aí os pontos suficientes Beleza? Galera, então é isso Vou tá deixando todos os links aí Descrição do vídeo Quem gostou do vídeo aí Deixa o like Se inscreve aí no canal Valeu pessoal Até a próxima Fui, adiós E tchau